Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O nosso convidado de hoje é o chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Gado de Leite, Pedro Arcuri. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui. Daqui a pouquinho, nós vamos conversar sobre os avanços do setor lácteo nas últimas décadas no Brasil. Essas conquistas se devem, em grande parte, à parceria entre os setores público e privado em prol da cadeia produtiva de leite. Fique com a gente, porque o Conexão Ciência já começou. A produção brasileira de leite deve crescer de 2% a 2,5% em 2018. De acordo com estimativas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Esse panorama positivo é fruto da busca constante pela melhoria da qualidade do leite, que une os setores públicos e privados no desenvolvimento de ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Pedro, você é engenheiro agrônomo, com mestrado em microbiologia agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em nutrição animal pela Universidade Cornell, nos Estados Unidos, né? Exato. Quais são as principais entregas da Embrapa Gado de Leite nos últimos anos em prol do setor leiteiro? Olha, a Embrapa Gado de Leite tem desenvolvido ao longo de várias décadas programas de melhoramento genético animal e vegetal. Então, em anos recentes, esses programas trouxeram vantagens para o produtor no sentido dos animais serem selecionados geneticamente para características de interesse da produção e, por outro lado, no melhoramento vegetal, nós somos uma das unidades da Embrapa que contribui para a oferta de forrageiras melhoradas, adaptadas ao ambiente tropical, de modo que o produtor possa ter mais lucratividade na sua atividade. É o caso da BRS Capiaçu. Exatamente. O BRS Capiaçu é um capim elefante, entregue à sociedade em 2016. Ele tem características muito interessantes de ser altamente produtivo. Ele chega a produzir 50 toneladas de matéria seca em até 3 cortes por ano. Ele permite o corte mecanizado durante vários anos seguidos. E ele é, então, adaptado tanto para o consumo verde pelos animais, como também encilado. E isso traz muitas vantagens, a começar pelo baixo custo de produção. Nós temos muito orgulho desse capim que hoje é já adotado, literalmente, com informações que nós temos dos nossos viveristas, de norte a sul do país. Além dele, há também o que nós chamamos carinhosamente de um irmão anão do capiaçu, que é o capim elefante curumi, que é desenvolvido para pastejo intensivo. E ele também é um capim que vem tendo níveis de adoção muito elevados, tanto na região sul, onde ele é, inclusive, tolerante a geadas, quanto nas regiões centro-oeste e sudeste do país, caminhando agora para partes da região nordeste, onde pode ser irrigado. O curumi é mais novo, é uma variedade mais nova? Eles são frutos do mesmo programa de melhoramento e surgiram praticamente simultaneamente. Eles são, literalmente, irmãos. E com relação ao programa de melhoramento genético animal, quais foram os principais avanços proporcionados? A Embrapa H de Leite coordena os programas de melhoramento genético das raças girleiteiro, girolando, guzerá, cinde e também holandês. Essas são as principais raças leiteiras usadas no Brasil. O programa existe há mais de 35 anos, iniciado com o girleiteiro. E com esses resultados, nós conseguimos incrementos anuais significativos nos indicadores, por exemplo, produção de leite, redução do intervalo entre partos, aumento nos dias em lactação. E hoje, com ferramentas de genômica, nós podemos antecipar a seleção dos animais que podem, então, ser selecionados ainda jovens, no caso, bezerras. E, eventualmente, em animais de elite, pode-se usar, inclusive, a seleção em embriões. De modo que nós antecipamos, em vários meses, às vezes, anos, a seleção de um rebanho futuro com características mais interessantes de produção. Essa parte genômica já está sendo feita? Sim, essa parte genômica já está sendo feita. Nós trabalhamos sempre em parceria com os produtores, através das suas respectivas associações. E com empresas privadas que fornecem parte do serviço que nós chamamos de genotipagem, que é a avaliação do DNA, do material genético de cada indivíduo. Como é feita a entrega de resultados da seleção genética? No caso da seleção genética de animais, a Embrapa e outras instituições que trabalham com isso faz a entrega através da publicação de sumários, que são, como o próprio nome diz, resumos de todos os dados levantados ao longo do ano com associações de criadores, com o teste de controle leiteiro feito nas filhas dos touros em avaliação e com o material genético de animais, tanto machos quanto fêmeas. Então, esses sumários são publicações que estão disponíveis no site da Embrapa Gado de Leite para as raças de leiteiro, girolando, guzerá, cinde e, proximamente, holandês, de modo que o produtor pode ali selecionar ou escolher qual é o touro mais indicado para o estágio de produção que seu rebanho se encontra. Atualmente, falando em produtores, os produtores têm recorrido a sistemas de gestão que visam reduzir custos e aumentar a produtividade. Dentro dos sistemas disponibilizados ao setor lácteo, como é que funciona o Gisleite, que é o Gestão de Sistemas de Produção de Leite? Exato. O Gisleite é um software, um programa de computador desenvolvido por pesquisadores da Embrapa em associação com os seus parceiros, que faz um levantamento das características de produção de cada rebanho através das anotações periódicas dos parâmetros do animal. Seja de produção, seja em parte de consumo, porque o consumo em propriedades particulares ele precisa ser estimado e também características reprodutivas. O Gisleite integra esses indicadores com outros parâmetros de gestão para que se possa, então, estimar a produtividade do rebanho e, consequentemente, a economicidade ou a eficiência de produção daquele rebanho. Esses dados ficam disponíveis para o público dos Gisleites? O Gisleite, ele é um software que está disponível gratuitamente para todos que acessarem a página da Embrapa Gado de Leite. Mas cada rebanho tem a sua anotação particular. Não há um banco de dados que esteja disponível hoje para uso comum. Bom, os benefícios oferecidos pelo Gisleite ao produtor são... Exatamente, a possibilidade dele ter um levantamento individualizado do seu rebanho e avaliando também individualmente cada um dos seus animais de modo a ele ter uma visão ampla de qual é a performance do seu rebanho. Outra plataforma é o Gisleite, gestão e eficiência da propriedade leiteira. Como é que funciona isso? O Gisleite, ele já é um software dedicado exclusivamente à avaliação econômico-financeira da propriedade, baseado nos indicadores mais modernos usados por grandes empresas ou empresas de vários tamanhos. De modo que, com o Gisleite, o produtor tem a exata noção, a cada mês, de se ele conseguiu gerar renda, realmente lucro na sua atividade ou não. E ele consegue identificar, através dos diferentes parâmetros que são levantados por esse programa, onde exatamente ele precisa melhorar ou onde ele teve um desempenho muito bom naquele mês. É um programa que vem tendo um sucesso muito grande, desenvolvido em parceria com a cooperativa Santa Clara do Rio Grande do Sul, inicialmente, e que, em duas páginas, uma folha frente e verso, dá todas essas indicações ao produtor de leite. Ele precisa ter anotações regulares para que o programa possa ser aplicado. E como é que surgiu o SINQL, que é o Sistema de Monitoramento da Qualidade do Leite Brasileiro? Bom, o SINQL já é uma demanda das indústrias e uma demanda encaminhada para a Embrapa diretamente pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Como o nome diz, ele é um sistema de monitoramento da qualidade do leite. Nós, então, desenvolvemos uma ferramenta, o jargão é o BI de Business Intelligence, em que, utilizando bases de dados dos 10 laboratórios da rede brasileira de qualidade do leite, nós levantamos, então, informações relacionadas aos resultados das análises feitas periodicamente no leite entregue a esses laboratórios. Então, com isso, nós podemos ter um panorama da qualidade do leite, em termos, por exemplo, de composição de proteína, de gordura, também de células somáticas, que é um indicador de qualidade, de contagem bacteriana total, seja em grandes regiões brasileiras, seja em mesorregiões, em bacias leiteiras e podendo chegar até a laticínios, a indústrias individualizadas. O programa está pronto. Há uma grande demanda da indústria para que ela, indústria, possa utilizar dessas informações, assim como também de órgãos públicos, para que, por exemplo, um Estado como Minas Gerais possa fazer uso das informações para formular políticas públicas relacionadas à melhoria da qualidade do leite. Porém, como a informação, ela vem de produtores, precisa haver uma autorização do Ministério da Agricultura para que essa base de dados e o SIN-QL possam ser de uso público. E nós estamos, neste momento, aguardando a liberação por parte do Ministério da Agricultura. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já com mais novidades sobre as tecnologias em prol da pecuária leiteira no Brasil. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Pedro Arcuri, sobre ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação em prol da pecuária leiteira no Brasil. Pedro, o carrapato é um seríssimo problema para bovinos, de forma geral, né? Como é que a Embrapa tem tratado essa situação? De fato, o carrapato traz grandes prejuízos para o produtor e para a cadeia, de um modo geral. Nós estimamos que é um custo de cerca de 3 bilhões de dólares ao ano no Brasil. A Embrapa Gado de Leite vem trabalhando com o controle estratégico de carrapato, visando o uso correto dos produtos comerciais disponíveis, porém, de uma forma que seja, primeiro, eficaz e, segundo, que seja sem impacto para o consumo humano. De modo que existem hoje recomendações na forma de boas práticas de produção para que o banho carrapaticido seja aplicado de forma correta no rebanho e em intervalos que permitam a produção de leite sem que o produto seja transmitido, sem que o produto tóxico seja transmitido para o consumo humano. Além disso, a Embrapa realiza um teste gratuito, que é a identificação para cada propriedade de qual produto é o mais eficaz para combater a população de carrapatos daquela propriedade. As instruções para que os produtores usem desse teste estão na página da Embrapa na internet. Quando você fala controle estratégico, é controle químico e controle biológico, a integração dos dois? No caso, é um controle químico. Nós temos pesquisas em andamento a respeito do controle biológico. É uma pesquisa muito inovadora, muito interessante, que vem dando resultados, porém, esses resultados ainda estão em nível de testes, de modo que a gente não tem uma tecnologia pronta ou um produto comercial já disponível no mercado. Além disso, a Embrapa Gado de Leite, junto com parceiros, tanto da rede Embrapa quanto parceiros privados, vem trabalhando com o desenvolvimento de potenciais vacinas contra carrapato, mas também é uma tecnologia que ainda está há alguns anos de atingir o mercado. Mas já está em estudo, né? Está em estudo, sim. Voltando agora às entregas. O evento Ideas for Milk foi um sucesso, não só em termos de produtor, como em termos de imprensa. Como é que ocorreu a criação e quando ocorreu a primeira edição? Muito bem. O Ideas for Milk, Ideias para o Leite, vem de um diagnóstico feito pela equipe da Embrapa Gado de Leite, liderada pelo seu chefe-geral, Paulo do Carmo Martins, no sentido de que, em 2015, o setor leiteiro ainda se via distanciado de soluções que envolvessem tecnologia da informação. Então, em outras palavras, significa que muitas das tecnologias usadas para a produção tropical de leite estavam ainda vivendo o que nós chamamos de tempo ou tecnologias 3.0, ou seja, sem usar todo o potencial hoje da ciência da computação, do uso de Big Data, que são as grandes bases de dados, e de automação. Então, a partir desse diagnóstico, nós iniciamos uma discussão em que o resultado esperado seria criar algo chamado um ecossistema de inovação para a cadeia do leite. Isso significa juntar aquelas empresas tradicionais produtoras de leite com as empresas vendedoras de tecnologia para esse setor, com empresas de tecnologia de informação que, por sua vez, também desconheciam o setor leiteiro. E associados a todas essas instituições, a Embrapa e outras portadoras de conhecimento. Então, juntando isso tudo, seria possível desenvolver novas tecnologias com um conhecimento e com aplicações utilizando ferramentas digitais. Isso foi feito, o primeiro evento foi em 2016, teve realmente um sucesso muito grande e, por isso, nós repetimos em 2017, nesse ano 2017, criando ainda um evento chamado Rakatom para as vacas e que nós apelidamos de Vakatom. Falando do Vakatom, ele foi lançado em dezembro de 2017, certo? Nessa primeira edição, houve uma grande participação? Houve uma participação muito significativa, não posso chamar de grande, porque exatamente não era a intenção de fazer um evento muito grande. Então, nós reunimos 17 universidades, as universidades compostas por equipes de alunos liderados por professores e, para participar do Vakatom, nós reunimos empresas de tecnologia de informação e grandes empresas, aí sim, por exemplo, Microsoft, Assisco e várias outras, e também empresários voltados para o setor do leite e também investidores interessados em startups. Então, o evento foi composto, primeiro, por uma visita à nossa propriedade, à Fazenda Experimental, em Coronel Pacheco, para que os alunos, muitos deles, jamais tinham pisado numa fazenda de leite, conhecessem essa atividade, depois conheceram também o Laticínio Escolas do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, em Juiz de Fora, para conhecerem o que é o processamento do leite, até manteiga, queijos, etc. E, em seguida, os alunos ficaram, literalmente, confinados por cerca de 36 horas, para que eles, então, desenvolvessem soluções para algum tipo de situação que eles observaram nessas duas primeiras visitas. E foi realmente um sucesso. O Vakatom e o Ideas for Milk são dois eventos complementares? É, na verdade, nós consideramos, sim, o Ideas for Milk, cujo segundo nome é um desafio de startups, ele é exatamente uma oportunidade para que empresas desse tipo, startups, apresentem suas soluções para potenciais investidores e empresários da cadeia do leite. E o Vakatom é, então, um teste, um grande desafio para equipes de jovens apresentarem protótipos, primeiras soluções para, também, o setor leiteiro. E quais foram os principais resultados alcançados com o Ideas for Milk e o Vakatom? Olha, Fernanda, para nós, Embrapa, Gado de Leite, o maior resultado é exatamente a criação do ecossistema de inovação. Esse, para nós, era o objetivo de modo a que a Embrapa sirva de catalisador para trazer essa discussão para o interior da Embrapa, e nós podermos, com isso, juntar nossa competência com demandas de mercado no ambiente 4.0, ou seja, no ambiente de soluções digitais. Mas, certamente, as empresas que participaram do desafio de startups tiveram uma projeção muito significativa, a ponto de uma delas, uma das ganhadoras, ter sido convidada para apresentar sua tecnologia na França. E outras que já estão desenvolvendo produtos comerciais baseados na exposição que tiveram no Ideas for Milk. E, finalmente, os alunos que participaram do Vakatom, participaram de um evento muito bem sucedido, tiveram a oportunidade de se expor para grandes investidores, e eles estão também, em alguns casos, desenvolvendo agora as suas soluções para um produto comercial. No começo, você falou que o objetivo da Embrapa era sair de um ambiente de agricultura 3.0 para uma agricultura mais digital, né? Com esses eventos, você acha que a gente já está numa agricultura 4.0? Como é que você vê essa tendência? Olha, nós estamos caminhando para isso. E o nosso diagnóstico, não só nosso Embrapa Gado de Leite, mas da corporação Embrapa, através do seu plano diretor, dos seus estudos de cenários futuros da agricultura, indica claramente que esse caminho é um caminho sem volta. Então, nós estamos, enquanto empresa pública, trabalhando para que nós possamos estar oferecendo soluções para esse futuro que se avizinha. Com o sucesso dessas iniciativas, você acha que o Ideas for Milk e o Vacatom, eles podem ser usados para outras, como modelo para outras cadeias produtivas? Nós temos essa certeza, assim como também da parte do nosso presidente, ele tem essa expectativa, e nós temos muito interesse em poder compartilhar dessa ideia, exatamente porque um dos conceitos básicos do novo momento de desenvolvimento tecnológico, no qual a Embrapa se insere porque é a nossa missão, é exatamente a inovação aberta, em que há um compartilhamento de novas ideias. E o Ideas for Milk está bem nessa linha, né? Exatamente, é exatamente isso que nós conseguimos desenvolver e que agora estamos trabalhando no sentido de repetir a experiência e poder compartilhar com outras cadeias produtivas. Existe já algum evento programado do Ideas for Milk? Nós estamos em fase de planejamento, mas ainda não temos datas, nem uma situação assim já definida, mas esperamos que ainda em 2018 nós possamos realizar o terceiro Ideas for Milk. Pedro, para fechar a nossa entrevista, quais são as principais perspectivas e desafios para a pecuária leiteira no Brasil hoje? Bom, Fernando, como em outras cadeias produtivas, onde o Brasil hoje é um destaque como exportador mundial, a maior perspectiva para a cadeia produtiva do leite é também poder se tornar o Brasil um exportador de leite. Então, com essa perspectiva, vêm os desafios. O maior deles é o Brasil poder produzir leite de qualidade compatível com os mercados mundiais. Nós temos hoje uma produção que atinge 35 bilhões de litros de leite por ano, o que nos torna o quarto maior produtor de leite mundial. Porém, ao tentarmos vender esse leite no exterior, há sempre uma barreira de qualidade. Esse é, então, um dos grandes desafios. Outro desafio é nós mantermos uma atividade produtiva estável ao longo do ano, tanto em termos de produção de volume produzido, quanto, evidentemente, de qualidade. Então, tudo isso junto vai permitir que o produtor de leite se beneficie por ter preços estabilizados por uma situação de mercado mundial. E o consumidor, da mesma forma, por ter um produto de qualidade mundial em quantidade, porque o nosso mercado consumidor interno é um grande mercado e, por isso, pode acomodar variações regionais, de modo que, dessa forma, a cadeia produtiva do leite terá um futuro muito bom. Pedro, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado a você, Fernanda, e aos que nos assistem. E, infelizmente, a Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E, infelizmente, a Conexão Ciência termina aqui. E, infelizmente, a Conexão Ciência termina aqui.